Boa noite a todos! Ema! Ema! Vovô trouxe uma surpresa pro Francisco! Uma surpresa! Vamos abrir, vamos abrir, abre! Vamos abrir! Mais, 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 mais! Rasga, 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 rasga... Opa! Lembra quando você ficou de olho comprido pra aquele carrinho que nós vimos no shopping? Vovô naquele dia não podia comprar, mas agora... Tchã-tchã! Vai agradecer a sua avô, não? Obrigada, meu avô! Olha só que legal, cara! Tem até luzinha que acende aqui! Olha que demais! Ei, deixa eu brincar! Então tá, então vamos colocar a pilha nele! Vai lá, vai lá! Vai brincar com o carrinho novo! Deixa o papel aí, deixa o papel aí! Pronto! Eu posso saber com que dinheiro você comprou isso? Ué, eu sou um trabalhador, Marta! Eu tenho salário agora, esqueceu? Mas que salário o quê? Você nem recebeu salário nenhum? E se não te mandarem embora antes, você só vai receber seu salário no fim do mês? Eu ganhei um cartão de crédito do banco pela conta salário que eu tive que abrir pra receber meu pagamento na AMA. Não é muito limite, mas eu acho que dá pra ajudar, né? E o dinheiro que você tá me devendo? E a ajuda do supermercado? Como é que você vai fazer pra pagar? Ué, nós combinamos, Marta! Nós combinamos! Quando eu receber a gente acerta! Mas quando você receber, já era! Você já gastou tudo por conta! Vai estar endividado até a alma! E sabe o que vai sobrar? Não vai sobrar nada! Chega, Marta! Por favor, chega! Ô mãe, para com isso! O jantar faz até mal! O pai tá dando um presente! Depois você conversa com ele não na frente do Francisco! Ai, mas olha, você tá muito suscetível! Viu, Sérgio? Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Pegar esse brinquedo e devolver! Não, vó! Por favor! É isso mesmo, Francisco! Porque o dinheiro que seu avô gastou nessa porcaria vai fazer falta aqui dentro de casa! Eu já não falei, Marta! Mas você... Mas você não se importa, não é? Você não se preocupa! Você não tá nem aí! E sabe por quê, Alex? Porque você sabe que tem uma idiota aqui pra bancar as despesas! Eu já disse que vou ajudar, Marta! Para de dar ataque! Deixa o menino brincar, pelo amor de Deus! Então trata de ajudar! Trata de se virar! Trata de colocar dinheiro dentro de casa! Eu não quero saber da droga do seu cartão! Não quero saber das suas dívidas! Eu não quero saber de nada! Ou você ajuda... Ou você vai brincar com seu neto! Mais embaixo da ponte!